Bastante incômoda. A artrite ou artrite hematóide, ela não tem cura. A dificuldade para a gente se movimentar começa suave e vai se agravando até tomar aí um martírio, um esforço até para pegar um livro, abrir uma porta, abrir uma torneira, levantar de uma cadeira. É causada realmente pela inflamação das articulações. Em geral, o problema surge associado a traumas, desgastes, distúrbios, autoimunes ou infecções. O acompanhamento médico e adesão aos cuidados, no entanto, permite que o paciente leve uma vida normal, sem dores, limitações físicas. O cenário ideal inclui um diagnóstico precoce, a prática de exercícios físicos leves ou a fisioterapia, nos casos menos agudos e algumas dietas também ajudam. O principal deles é o consumo de alimentos fortes de ômega 3, ácido gráxico com ações anti-inflamatórias. Vamos falar então a respeito de uma dieta balanceada que pode ajudar e muito nesse processo inflamatório e diminuindo assim esses desgastes, essas inflamações e a fadiga. O primeiro deles, peixes oleosos de água fria. Peixes como o atum, a sardinha, o salmão, são ótimas fontes de ácidos gráxicos polissaturados de ômega 3 que impede um processo de conversão de nutrientes no organismo, que é responsável por engenhar as inflamações. Esse alimento também funciona como um grande aliado no controle do colesterol, na regeneração dos tecidos, na prevenção de doenças cardiovasculares e até mesmo ajuda a amenizar os sintomas da TPM e da menopausa. O óleo de canola. Além do ômega 3, o óleo de canola também é uma fonte dos ácidos gráxicos, o ômega 6, sendo benéfico na prevenção de doenças do coração e na manutenção da pressão. Ele também está presente na composição da vitamina E e antioxidante que combate os radicais livres, prevenindo contra o envelhecimento precoce e o aparecimento de doenças degenerativas, como o câncer, por exemplo. O óleo de soja. O óleo de soja, assim como os demais óleos vegetais, irão um alimento rico em gorduras polissaturadas, como o ômega 3. É uma importante fonte de vitamina E. Ele atua na prevenção de doenças cardiovasculares, no bom funcionamento do nosso sistema nervoso imune e também no combate dos radicais livres. Então, esse tipo de óleo também possui uma ação anti-inflamatória e ajuda a regular os níveis de colesterol no nosso organismo. Também tem o azeite de oliva, que é um toque final na preparação das saladas ou até em outro tipo de alimento. Ele é também um alimento importantíssimo para a nossa saúde, graças aos ácidos gráficos, ômega 3, aos polifenóis, a vitamina E e o beta-caroteno, que está presente nele. Esse óleo tem uma função anti-inflamatória e antioxidante, porque ele preserva as células, evitando a desoleração dessas células. A rúcula. As folhas verdes escuras da rúcula, elas têm uma forte e riquíssima fonte de ômega 3 e das vitaminas A e C. Elas são os potentes antioxidantes que vão combater os radicais livres. Ele também tem potássio e ferro, que é muito importante para regularizar o equilíbrio hídrico do nosso organismo, que é na formação das células sanguíneas. O espinafre também é um alimento altamente nutritivo. Ele oferece uma composição de vitamina A, C e E, além dos nutrientes como ômega 3, como cálcio, ferro, potássio, os carotenoides. Ele também tem antioxidante, que vai prevenir alguns tipos de câncer, em especial os cânceres de pulmão e o de próstata. Outros dois elementos bastante importantes no espinafre são o ácido fólico, que ele combate a anemia e fortalece o nosso sistema imunológico, evitando problemas como degeneração também macular. A linhaça, que é rica em ácidos graxos essenciais, na vitamina E e nas fibras. Ela é um alimento que vai proporcionar maior fluidez sanguínea, vai reduzir o colesterol ruim, vai evitar a formação de placa, de gordura das artérias, vai promover um efeito anti-inflamatório no nosso organismo. Essa semente também melhora muito o funcionamento do nosso sistema digestivo e ameniza demais os sintomas da TPM e também da menopausa. Tem também a chia, essa semente, que ela é original do sul do México. Ela é uma ótima fonte de ômega 3, de ferro, magnésio e cálcio. Ela seja em óleo, em farinha ou grão, ela promove essa sensação de saciedade. Ela previne contra doenças cardiovasculares, ela ajuda na nossa manutenção da nossa massa muscular, reforça o nosso sistema imunológico e ainda tem um efeito anti-inflamatório no nosso organismo. Tá vendo só como todos esses que eu citei, esses alimentos que eu citei, ajudam muito, não só nessa dieta em relação à artrite, mas ela faz muito bem para o nosso sistema imunológico. Ela previne muitas coisas. Então, é sempre importante manter uma dieta balanceada com todos esses que eu citei aí para vocês. Tanto a chia, como o esprinapre, a linhaça, também a rucla, o óleo de soja, a de canola e os peixes também, que ajuda muito nesse processo aí e acaba sendo realmente uma poderosa dieta contra a artrite ou até para ajudar, quando você já é diagnosticado com ela, a amenizar alguns sintomas que incomodam tanto a gente. Tá bom? Se você chegou até o final e gostou aqui, comente aqui embaixo se você usou algum tipo desses alimentos, como que está sendo aí em relação à sua artrite, à sua artrose, aos seus problemas de doença autoimune, ajuda muito uma boa dieta balanceada. Comente aqui embaixo também de qual cidade que você está vendo esse vídeo. Segue nossas redes sociais do Artrite e eu peço a todos os meus inscritos e eu sei que tem muitos não inscritos que assistem o vídeo. Você que é não inscrito, se inscreva aqui no Artrite e para todos que assistem o vídeo, vamos compartilhar para que outras pessoas possam ver, compartilhe o vídeo, compartilhe o canal e também nossas redes sociais. Não se esqueça do seu like e do seu comentário também. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todas com Deus e até o próximo Artrite Ramatóide, muito além das juntas. Tchau, tchau!